Olá, eu sou o Marcos, especialista em produtos da Casio, e apresento a vocês o Casiotone CTS-300, um teclado para aqueles que estão começando a estudar música e até mesmo para quem já tem algum conhecimento e quer se aprimorar ainda mais. Com um design compacto e elegante, você curte sua música quando e onde quiser, e a alça na parte superior do teclado oferece maior praticidade para o transporte do instrumento. O CTS-300 oferece uma interface simples de utilizar e um layout minimalista com menos botões graças à tela LCD. O modelo dispõe de 400 timbres e polifonia de 48 notas para que você possa soltar toda a sua criatividade. Ele também conta com o Dance Music Mode da Casio, que permite que os usuários combinem diversos tipos de som, como graves, baixo e frases de sintetizador, bem como 12 tipos de vozes de Dance Music, ideais para quem curte músicas animadas. Basta pressionar os botões indicados de acordo com o ritmo para adicionar sons à sua composição. As teclas sensíveis deste modelo são ideais para estudo e apresentam o mesmo formato de teclas de um piano, oferecendo variações de volume e tons similares à de um piano acústico de acordo com a força usada ao tocar nelas. A incrível conectividade com o aplicativo Casio Music Space acompanha este modelo da linha Casiotone. Com o aplicativo, você pode visualizar as 50 músicas de demonstração em partituras ou piano RAW, e também pode importar seus próprios arquivos MIDI, baixados e tocar junto com suas músicas favoritas. Pelo app, você também monitora os seus pontos no recurso de pontuação para tornar seu aprendizado divertido e observar suas habilidades evoluírem. O teclado pode ser alimentado por fonte ou com o uso de pilhas alcalinas 2A. Gostou do vídeo? Deixe sua curtida e conte nos comentários o que achou do Casiotone CTS 300. Gostou do vídeo? Deixe sua curtida e conte nos comentários.